O Minecraft 1.17 acabou de sair e já temos alguns mods disponíveis. Vocês já devem saber que a atualização decepcionou muita gente. Então, esses novos mods podem ajudar a melhorar um pouco a nossa experiência. Tem mod de armas, tem uns chapéus iradíssimos. É, pô, se liga. Tem mod de bioma de caverna. Essas cavernas adicionam até os loot caves, cara, que não vieram na atualização ainda. Tem até um mod que torna mais de 200 blocos diferentes, cara. É muita coisa. Meu Deus. Eu sou o Bill Gates. Esse aqui é o Zant. Eu mesmo. Vambora pro vídeo. Vambora. Número 10. Happiness is a warm gun. Então, pessoal, esse mod aqui adiciona armas simples. São algumas armas aqui, armas variadas. Armas simples, porque é um mod pequeno. A versão acabou de lançar, então o mod não pode ser muito complexo, né? Porque senão levaria mais tempo pra atualizar, né? Sim, sim. Mas dá pra brincar bastante com ele, ó. Tem umas granadas maneiras, ó. Olha lá. Cara, temos uma lança granada. Uma 12. Tem, ó. Lançar chamas. Lançar chamas maneiríssimo. Ai, vai, 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 vai. Uma bazuca. Armas boas. Armas muito boas. É, ó. Vai brincar bastante. Sem contar isso aqui, ó. Se liga, se liga, se liga. O que a gente tem aqui, ó. Uma gun table. A gente pode, ó. Montar as armas, né? É, traz as armas pro jogo de uma forma bem vanilla, ó. A gente coleta os recursos e faz as armas que a gente precisar, que a gente quiser. Falando em armas, né? Vale lembrar que a gente fez um vídeo agorinha misturando Tech Guns. O melhor mod de armas que existe do Minecraft. Junto com o mod de parar o tempo do Jazz Ghost. E ficou, cara, uma coisa belíssima, incrível. Se liga aí no card. Então, se você gosta de mod de armas, vê esse vídeo, que esse vídeo é pra você, cara. Aqui, ó. 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 Exatamente. Uns bichos muito loucos, esquisitos. Ó, o filho vira armado, velho. Ó. Eita, esse aqui é do mal, velho. Esse aqui é do malzão, velho. Isso aí é do mauzão, manhã. O velho, Felipe. Esse mod aqui, ele é muito interessante, cara. Ele adiciona diferentes variedades de baús, como vocês podem ver. Tem bolo de abóbora aqui, cara. Primeiramente, ele adiciona essa fileira aqui nova de baús, né. Uns barriszinhos muito interessantes, ó. Aqui, desde o início, você já pode ver aqui, ó. Começando os baús mais fortes aqui, ó. Baús de nederite, de obsidian, de diamante. Ó, que louco, cara. Sinistro, manhã. E vai evoluindo aqui, ó. Tá chegando o baúzinho de madeirinha aqui, basicão aqui. Muito bom. Então, ó. Vocês podem jogar aí, podem abrir. Vocês podem ver que eles têm diferentes slots. E a gente não vai abrir porque tá crashando o jogo. Número 8. Greater Eye of Ender. Então, cara. Esse mod aqui, ele adiciona três olhos. Três olhos doentes aqui, diferenciados. Que você pode usar pra localizar coisas do mundo, né, cara. Isso é muito útil no survival. Sinistro, é. Por exemplo, aqui a gente tem o olho vanila, né. Aqui, ó. O The Good Eye vai vender aqui o olho vanila. Aqui, você pode destacar ele. Ele vai apontar estruturas do mundo. Ele apontou aqui, ó. Essas aqui são as vilas. Eu posso trocar, ó. Agora, ele vai tá procurando minas abandonadas. É. Agora, ele pode procurar navios. Ele vai procurando qualquer estrutura, velho. Pila de hotpost, monumento, mansão, pirâmide do deserto. Ele pode procurar tudo, cara. Temos também o do Nether. Que ele faz exatamente a mesma coisa, só que no Nether, né. E temos o do The End. Que ele faz a mesma coisa, só que no The End. Só que no The End. Isso. É, pra fazer ele... Pra fazer ele é muito fácil, né. Você vai precisar... O que foi isso, cara? Ele pulou. Ah, tá. Pra fazer o vanila, você vai precisar aqui, ó. O olho de Ender. Vai botar ele aqui. Vai botar um diamante e uma esmeralda. Aí você vai fazer aqui, ó. Três. Aí, com o olho já upado, você pode botar ele aqui. Botar o quarto do Nether e fazer o olho do Nether. Misturar com uma fruta de coral pra fazer o olho do End. E pronto. Número 7. Carrier. Cara, esse é um mod muito interessante. Sabe o que ele faz? Isso aqui, ó. Olha. Pode pegar o bolo. Pode, cara. Olha que loucura, cara. Isso ajuda muito, né. Isso ajuda demais, cara. Se você quiser mudar o baú de lugar, sem tirar as coisas que estão dentro, né. Às vezes é um baú muito cheio. Ó, eu enchi aqui ele de bloco, né. Vou tentar pegar ele aqui. Vou pegar ele aqui. Ah, eu já fui. Vou botar ele na mão. Vamos botar ele aqui. E, ó. Tá aqui. Não precisa. Tá tudo aí dentro, gente. E além disso, né. Tu pode pegar animais, né. Oi, porco. Eu te peguei, porco. Aí fica fácil também, né. Parece que tem uma fazenda aí, ó. Só botar o bicho dentro da cerca e acabou. Número 6. Moe Structures. Então, cara. Esse mod, ele adiciona muitas estruturas novas aqui, né. Pro mapa. É, cara. Olha que incrível, cara. Adiciona castelos. Adiciona minas abandonadas. Adiciona casas. Tavernas. Começa aqui na nossa frente. Esse aqui é uma taverna cheia de village, né. Um ponto de troca, né. Que eles vêm aqui, provavelmente, pra fazer o comércio deles. Olha que legal. É, cara. Muito bom, cara. Mod muito inteligente, cara. Adiciona um castelo de villages, cara. Um castelo onde só tem villages do mal, cara. Sabia disso? Castelo? Tem ruínas, tem castelos voadores. Tem muita coisa, cara. Sinistro. Aí ele vai te influenciar, né. Sair por aí explorando pra encontrar novas construções, né. Como essa daqui. Uma construção viradíssima, cara. Novas construções, novos recursos, novas aventuras. Isso aí. Além disso, tem também ativamente, né. Que você encontra esse ponto de comércio aqui. Você vai ganhar ativamente. Você encontra o castelo dos villages. Você também vai ganhar outro achievement. Ele influencia você a se aventurar pelo mapa aí. Olha lá. Olha que legal. O castelo dos villages é cheio de loot, né. Cheio de pillage, cheio de loot. E esse aqui é cheio de villagers. Cheio de coisa pra você comprar. Número 5. Kroptopia. Tu só vai plantar o que presta aqui. O que que é isso? Café. Cara, esse mod aqui é um mod vanilazinho incrível, cara. Eu achei impressionante. Ele é um mod, cara. Na moral. Clica no oi aí, cara. Olha isso, velho. Tem isso tudo de plantação e de fruta que ele adiciona pro seu jogo, cara. Cara, tem muita comida aqui, velho. Olha, tem sanduíche, tem hambúrguer, tem bolo. Tem muita coisa. Ele não adiciona só as plantações e as frutas, cara. Ele adiciona você poder misturar isso tudo e fazer essas receitas aí, cara. Você pode fazer café, cara. Aqui, o meu cafezinho aqui na mão. Mas aqui é como se fosse o Pan's HavasCraft, né. Só que é uma versão mais simples, uma versão mais enxuta, né. Pra essa versão nova aqui, que acabou de sair. Mesmo sendo simples, cara. Vocês podem ver que ele é fenomenal, cara. A gente plantou só algumas coisas aqui. Um pouco de uva. A gente plantou milhares de café ali. Que foi o bebê sozinho. Que incrível. Enquanto não lança o Pan's HavasCraft, isso aqui é uma boa opção pra você jogar, né. Número 4. Blocos. Então, cara. Esse mod adiciona muitos blocos novos. Olha isso aqui, cara. Olha isso. É muito bloco. Esse aqui são só alguns, cara. Porque, na verdade, adiciona tudo isso aqui que eu tô passando aqui. Olha só, cara. E muito mais. Bom, temos aqui bloco de construção. Aqui a gente tem bloco de decoração. Headstone. Cara, tem até uns blocos de lega-se aqui, cara. Do início do Minecraft, cara. Olha isso, cara. Esse aqui é muito maneiro, cara. Olha isso. Dá uma nostalgia, né. Acho que o mais gostei foi esse aqui, ó. Quartinha de papel japonesa. Ó. Muito bom. Mano, tem até tijolo de blazer, velho. Tijolo de magma. Olha isso. Tem um tijolo arconde. Tem um tijolo que fica se mexendo na textura, né, cara. Aí. Olha isso, cara. RGB, tá ligado? Olha lá. Então, é um mod que vai te ajudar a decorar a sua casa com um bloco de vanilla, né, cara. Não é nenhum bloco tão diferente. São blocos bem pé no chão mesmo, né, pra você... Sim, mas acho que é isso aí que dá o charme pro mod. Uhum. Pra você poder combinar com o jogo, né, cara. Número 3. Cave Bions. Cara, essa atualização decepcionou muita gente por não ter adicionado as famosas cavernas que foram mostradas, né. Mas com esse mod você terá diversos biomas novos dentro das cavernas. Inclusive as ludicais, como vocês podem ver aqui. Temos cavernas de obsidian, cavernas da terra, magma. Temos até cavernas de cogumelo, cara. Tu acredita nisso? É um mod bem diversificado que vai mudar muito a temática do seu jogo. Ele vai aprimorar, né, tua exploração aí pelas cavernas aí, né. Você vai tendo um gostinho aí do final do ano aí, que eles deixaram pro final do ano no 1.18. Número 2. Immersive Portals. Cara, esse mod é sem palavras. Se liga. Ai meu Deus. Olha isso, cara. Isso é muito louco, velho. Isso é bizarro, cara. Esse mod aqui é insano. Qual é, cara? Parece aí, parece aí. Cadê você? Cadê? Chega aí. Chega aí, dá medo, velho. Muito. Dá muito medo. Muito cagaço. Olha isso. Em tempo real, cara. Em tempo real tu saiu, entrou no Nether em tempo real, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Ih. Não consegui mais voltar. Além desse Portals aqui, a gente tem outros aí, né, que a gente pode criar. É assim que os caras fazem aqueles vídeos lá de prisão de ótica, né. Cara, se liga. Mano, olha isso. Meu Deus, que loucura. De cabeça, cara, olha. Esse aqui é muito sinistro, né, cara? Ai, Jesus. Número 1. Give me hats. E ele adiciona chapéus. Olha que incrível, cara. Cara, só precisa disso pra ser feliz, né, cara? Um chapéu. É isso aí. Só precisa disso, cara. Você só precisa disso pra ser feliz, cara. Pra ser o melhor mod de todos os tempos do Minecraft. Você só precisa de um chapéu irado desses. Cara, são chapéus muito variados aqui. O Papai Noel, que tem uma bruxa, tem uma coroa, tem até aquário ali, cara. Posso vestir um aquário, mano. Quem sei que já tá na mão aí, né? Bora começar os testes aqui, então, né? Bora começar a vestir eles aqui. Nossa, agora eu sou um bruxo. Sinistro. Vamos lá, Papai Noel. Se liga. Aí, ó. Agora sim. Agora eu botei um aquário na... Você quer um aquário, velho? O que é isso, cara? É um belo de um chapéu. Então, tem vários tipos aqui pra se divertir, cara. Vários tipos aqui. É um mod bem simples, mas é o mais legal da lista. Se é que você me entende. E se você quiser ficar ligado no mundo de mods... E se você quiser ficar ligado no mundo de mods, curiosidades e tutoriais para o Minecraft, se inscreva no nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar com o nosso trabalho, pai. Curte o vídeo. Comenta aí quais conteúdos vocês querem assistir. Compartilhe pra que ele chegue a mais pessoas. E... Vambora. Vambora. Vambora.